Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui é um vídeo mais voltado para o que seria para um outro canal que eu tenho. Então se por acaso você encontrar esse vídeo, achar interessante, quiser ver mais coisas a respeito, não sei se vai estar a série disponível ainda se você estiver vendo esse vídeo bem recente, mas eu estou fazendo o que seria a sequência parte por parte da construção dessa, o que seria aqui uma CNC caseira. Então neste ponto aqui que eu estou fazendo esse vídeo, eu já tenho aqui o que seria a estrutura básica para a construção de uma CNC router ou um equipamento de fresagem, digamos assim, equipamento de fresagem automático. Então para quem não conhece, comece a dar uma pesquisada aí, tem bastante coisa legal na internet. Mas aqui seria a estrutura básica de movimentação de uma CNC router. Para construir uma CNC router, o básico que você precisa nessa estrutura é a possibilidade da movimentação, digamos assim, nos quatro sentidos, para frente, para trás, para um lado e para o outro, direita e esquerda. Isso seria uma das possibilidades, digamos assim, das necessidades básicas de movimentação e, no caso de uma CNC router, ainda tem que ter a possibilidade de uma movimentação que seria o para cima e o para baixo. Esse para cima e o para baixo é o que, digamos assim, controla a questão do equipamento. Para ele entrar no material, para trabalhar o material, por assim dizer, e sair do material após a conclusão. Então, quando se fala de CNC router, se é comum mencionar o seguinte, então, essa movimentação que se diz para frente e para trás, é a movimentação no eixo Y, que seria isso daqui. Então, a máquina ou o pórtico está se movimentando no eixo Y, é isso daqui. A movimentação lateral é tratada como movimentação no eixo X, que seria direita ou esquerda, que seria essa movimentação. Eixo X. E a movimentação que eu mencionei, que seria para cima e para baixo, que controla o quê? Aqui vai ter um equipamento de fresagem, ou seja, uma tupia. Então, esse eixo vai determinar se essa tupia vai encostar no material para começar a recortar, ou não. Ou também, ou não. Ou para retirar o equipamento. Então, para quem tem o mínimo de noção, sabe do que eu estou falando. Mas, para quem não tem, supondo que isso daqui fosse aquilo que seria a nossa tupia. Beleza. Então, a partir do momento que a máquina começa a receber as coordenadas, ela começa a se movimentar no que seria o eixo X e o eixo Y. Então, chega em determinado ponto, ela tem que iniciar esse processo. Então, o seu equipamento de fresagem vai estar em rotação. E, através desse eixo aqui, se tem o controle de tipo, quanto vai se fresar desse material, ou em que parte do processo está. Porque, muitas vezes, quando se trata de uma CNC router, e que se vai trabalhar em material, se trabalha com múltiplos passes. Que é, por exemplo, assim, a máquina não vai chegar ali e vai descer totalmente na profundidade do material. Beleza. Então, por exemplo, ela desce um pouquinho, faz o contorno do material. Desce mais um pouquinho e faz o contorno do material. E se falando de caseira, máquinas maiores, quase sempre elas trabalham com passe único. Então, essa é a função do eixo Z. Porque, numa fresagem ou perfilagem, que é quando só vai ele cortar a peça, geralmente ele trabalha bem pouco. Mas, existe também quando se trabalha com o que seria relevo 3D. Aí, nesse caso, esse eixo é bastante exigido. Porque, por exemplo, ele vai entalhar uma peça. Então, ele fica subindo e descendo, subindo e descendo, controlando isso muitas vezes. Então, quando se é trabalhos em peça 3D, relevo 3D, por exemplo, se exige muito desse motor que fica aqui, o motor do eixo Z. Então, quando você vê alguma coisa na madeira, em madeira, você fala, nossa, como será que alguém fez isso? Provavelmente foi uma máquina semelhante a essa. Claro, um equipamento profissional e tal. Mas, você consegue resultados excelentes, mesmo sendo um material caseiro. Então, isso aqui é uma explicaçãozinha básica, assim, para quem, ao acaso, encontrar, tiver interesse, como eu disse. Aqui até tem um. Isso aqui, infelizmente, é o meu spindle que queimou. Seria uma espécie de um motorzinho que vai receber uma fresa, que vai trabalhar na madeira, alumínio, nos mais diversos materiais. Mas, seria mais ou menos isso. Claro, isso aqui seria um, vamos dizer assim, um modelo menorzinho que tem. Isso aqui tem uns que são enormes. Então, quanto maior a sua exigência de trabalho, carga de trabalho, você tem que investir também no equipamento de fresagem de qualidade. Mas, existem, digamos assim, alternativas bem mais acessíveis, já que um motor semelhante àquele. Então, semelhante àquele, se chama spindle. Mas, quando se trata de caseira, muitas vezes o que está mais acessível é uma tupia. Então, seja uma tupia comum dessas laminadoras, seja uma retífica, também como essa daqui, ó. Que muitas vezes vai beirar ali o preço, casa de 300, 400 reais, e também dá bastante conta do serviço. Beleza? Mas, é isso aí. Fica o convite novamente. Quem quiser ver mais a respeito, é só estar entrando no canal feito de madeira. Assim que possível, eu já vou estar disponibilizando o que seria a sequência de vídeos. Beleza? Lá já tem alguma coisinha, mas seria mais ou menos isso daqui. Beleza? Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou? Tchau. 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 Obrigado.